Vamos falar um pouco mais de política, mas de outro aspecto, até porque perdemos um grande político aqui da nossa região, né? Vem cá, que o Piara Bosque está com a gente ao vivo. Piara, boa tarde. Gabrielzinho vai fazer falta. Gabrielzinho vai fazer muita falta na política de Santa Catarina, na política de Florianópolis. Era um nome vereador de segundo mandato, terceiro mais votado de Florianópolis na última eleição, um atributo eleitoral importante, tinha mudado para o PL, se aproximado muito do governador Jorginho Mello, para tentar ser o vice na composição pela reeleição do prefeito Topazio Neto, PSD. Era um dos nomes que estavam na disputa, brigou muito por isso. E essa briga foi interrompida por uma briga maior, muito mais importante, a briga pela vida. E ele passou 21 dias na UTI, a cidade inteira se comoveu com a luta do Gabrielzinho, uma cidade que aprendeu a gostar muito do Gabrielzinho, pelo carisma dele, pela facilidade de comunicação, pela forma como ele lidava com a deficiência que enfrentou e que nunca limitou nenhuma de suas ações, se formou em direito, foi um grande diretor do PROCON, essa visibilidade fez com que ele se elegesse vereador na primeira tentativa, reeleito na segunda. Questões políticas limitaram bastante a ação dele nas composições internas, no arranjo partidário, tentou ser presidente da Câmara, não conseguiu, tentou ser deputado estadual, a ação partidária atrapalhou, ele foi partido que era um candidato e ele apoiava outro. Mas esse tipo de coisa hoje é muito menor. O que a gente vê hoje é o seguinte, os cinco pré-candidatos a prefeito de Florianópolis, começar pelo prefeito Topazio Neto, pelo adversário da esquerda, Marquito, deputado estadual do PSOL, Lela Farias do PT, o Pedrão Silvestre do PP, o próprio ex-senador Dário Berger, que não conviveu tanto com ele em cargos, também todos se manifestaram com um genuíno pesar. Hoje lá no velório, eu estava acompanhando a reportagem do Alexandre Mendonça também, eu estive lá mais cedo também presente, estava lá a ex-prefeita Ângela Minha, o ex-prefeito Jean Loureiro, ou seja, Gabrielzinho Univais. E isso é um atributo que na política está muito em falta. Quem é que constrói pontes? Tem muita gente construindo muro. Então, toda vez que a gente pede alguém que constrói pontes, em vez de erguer muros, a gente perde muito na política. E Gabrielzinho tinha esse elemento. A disputa pela vaga de vice do Topazio tinha sido colocada um pouquinho de lado, porque não dá para ficar discutindo quem é o vice com o sonho do Gabrielzinho na cama. Mas essa discussão vai ser reaberta agora. O PL indica essa vaga e vamos ver como é que vai ser essa construção. Falei um pouquinho com o prefeito Topazio Neto lá. Também não é hora de governar se for reeleito. E vamos ver como é que vai ficar isso. Nas próximas semanas, a gente volta a conversar sobre esse assunto. Agora, conta para a gente, antes de encerrar, novidades na Casa Legislativa, no sentido de uma homenagem ser feita ao Miller. Será que ganha o nome dele? A gente está tendo essa discussão. Levantei essa tese hoje na coluna do Jornal ND, da possibilidade do plenário se chamar Gabrielzinho. O presidente João Cobalchini disse que gostou da ideia, mas tem uma questão sobre o que... Tem um espaço lá que se chama Olga Brasil Luz, que foi a primeira vereadora de Florianópolis. Então, estão vendo como é que pode encaixar para homenagear um, sem tirar homenagem a outro. Mas que é importante, porque ele marcou presença, marcou época e ficou na história. Legal. O Piara Bossa com a gente ao vivo aqui na tela do BG, sempre às terças e quintas, eventualmente mais vezes, para comentar o cenário político local. Obrigado, Piara. Até a próxima. Até a próxima. É. São debates que estão nos bastidores e impressões importantes que o Piara vai sempre trazer aqui, mapear e fazer um verdadeiro raio-x para a gente entender os contextos locais.